Doutor Dalmo Borges já está com a gente? Doutor Dalmo Borges, nosso ginecologista, que toda terça-feira vem aqui e faz uma consulta de graça aqui pra vocês, tá? Ele responde todas as nossas dúvidas e nos deixa atualizados do que aconteceu aí no mundo da saúde durante a semana. Tudo bem, doutor Dalmo? Boa tarde. Boa tarde, chefe. Boa tarde a todo mundo. Temos novidades mesmo. Temos novidades? Já tô vendo que você não está mais num cenário de praia, doutor. Voltou, então. Estou trabalhando. Doutor, quais são as novidades, as notícias dessa semana aí no mundo da saúde? As notícias da semana são boas, né? Nós temos as vacinas já na iminência de serem liberadas ao público, né? Então, nós temos a vacina Sinovac, Butantan, que já está programada pra começar a ser aplicada na população do estado de São Paulo a partir de dezembro. E a Johnson & Johnson também divulgou já os resultados da fase 3 e já temos 60 mil voluntários escalados aqui no Brasil pra aplicar a vacina da Johnson & Johnson. É uma parceria da Johnson & Johnson, que é o laboratório norte-americano, com a Janssen, que é uma subsidiária deles, belga. Então, a notícia é muito boa. As vacinas estão aparecendo aí para nós. Glória a Deus! Que notícia maravilhosa, doutor. Obrigada, viu? Obrigada por nos atualizar. Imagina, isso vai provavelmente evitar que no Brasil ocorra o que está acontecendo em outros países da Europa, que é a chamada segunda onda da Covid-19. Deus me livre! Não vai ter a segunda onda aqui, não. Amém, se Deus quiser. Vamos para as nossas perguntinhas, doutor? Vamos lá. Olha só, o WhatsApp bombando. Eu até estava falando para a Ellen aqui. Ellen, isso é muita pergunta para o doutor Dalmo. Doutor, eu gostaria de saber a respeito do AVC. O risco é aumentado realmente em mulher com uso de anticoncepcional oral? Eu fui indicada pelo neurologista a colocar o Dio Mirena. Isso procede? Segundo ele, o risco seria menor. Isso. Na verdade, essa é uma pergunta excelente, porque é uma dúvida que paira na cabeça da maioria das mulheres que tomam pílula, né? Então, primeiro, é importante esclarecer que pílula anticoncepcional não causa AVC, a não ser em pacientes predispostos ou pacientes que criam predisposições. Por exemplo, uma paciente que toma pílula e fuma. Ela não deveria fumar. Ah, mas eu fumo. Então, o cigarro, o tabagismo, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de AVC. Ou uma paciente que toma pílula e engorda e se torna lá diabética ou hipertensa, ou os dois, né? Então, ela tem vários fatores de risco para o uso de anticoncepcionais orais do tipo extroprojetivo. Tá travando um pouquinho aqui pra gente, doutor. Travou, travou o sinal do doutor. Olha lá, tadinho. Ficou com o olhinho fechado até. Vamos tentar restabelecer o sinal com o doutor. E você, que não consegue assistir o programa durante a semana, entra no nosso YouTube, tá? youtube.com.br ver mais londrina. Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo do Ver Mais, tá, gente? Todas as nossas entrevistas, todas as nossas matérias externas, você vê no YouTube, tá? youtube.com.br ver mais londrina. Doutor Dalmo, será que o doutor Dalmo voltou? Vamos ver. E aí, alguém fala comigo aqui, que o doutor Dalmo morreu aqui, gente. Não? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a conexão restabelecida com o doutor e com a finalização do dermaplaning, com a Ellen aqui, ó. Com a Cíntia Castro fazendo, olha lá, já tá na testa já. Doutor Dalmo Borges, conseguimos reconectar? Ô, doutor, que bom que você está de volta. Eu estava dizendo, então, que o neurologista dela sugeriu que ela usasse o DIL, né? Medicado com o levonocentrel, mas há outras opções. Existem anticoncepcionais orais que não oferecem risco de trombose de AVC. Agora, como eu disse, não é todo mundo que tem esse risco de ter derrame, AVC, tomando pílula. Tem que tomar muito cuidado e, como qualquer outro tipo de tratamento, tem que ser orientado pelo médico. Perfeito, doutor. A próxima pergunta é, doutor, meu ovário esquerdo ainda funciona e tem um cisto folicular e o ovário está aumentado em três vezes. É normal? Na verdade, se for um cisto folicular, o que nós chamamos de cisto folicular? É aquele da ovulação. Então, sim, é normal. O que acontece com esses cistos é que eles rompem no período da ovulação. Então, seria interessante ela fazer um ultrassom de controle seriado para verificar o momento exato em que ele desaparece. Normalmente, ele desaparece. Perfeito, doutor. A Maraísa está perguntando o seguinte. Queria saber se a menstruação descer pouquinho é normal, porque antes descia muito para mim. E eu tenho 20 anos. Maraísa. Se ela estiver tomando pílula, se a Maraísa estiver tomando pílula, é normal que haja uma redução do fluxo de menstrual. Agora, se isso não está, quer dizer, se ela passa a ter um ciclo natural, ciclo normal, comum, regular, sem uso de nenhuma medicação, e está diminuindo o fluxo, é interessante ela fazer alguns exames hormonais para ver como está o funcionamento dos ovários. Tá bom, doutor. Fica a dica aí, viu, Maraísa? Procura o seu médico. Doutor, gostaria de saber sobre o DIU de cobre, se é seguro. E dizem que tem muita alteração hormonal, é verdade? Não. Na verdade, não é verdade que o DIU de cobre cause qualquer alteração hormonal, visto que ele não tem hormônio. Ele é só DIU de cobre. Agora, quanto à primeira pergunta, se ele é seguro, eu posso afirmar o seguinte, que nós entendemos que ele não é tão seguro quanto os demais métodos disponíveis no mercado. Seriam os DIUs medicados com o levonorgestrel. Por quê? Porque os testes mostram que o índice de falha do DIU de cobre é 0,6%. Ou seja, seis em cada mil mulheres por ano, usuários de DIU de cobre, engravidam. Enquanto que o DIU medicado com o levonorgestrel, o índice de falha é de 0,1%. Ou seja, ele é muito superior em termos de segurança. Dez vezes mais. Então, eu não recomendo o DIU de cobre de rotina, porque eu entendo que existe um DIU mais seguro que ele. Perfeito. Doutora, estou amamentando e não menstruo. Estou preocupada porque meu filho já tem um ano. E quando eu tive a outra filha, amamentei até um ano e meio e menstruava normal. Essa é uma ótima pergunta, porque é uma dúvida que paira na cabeça de todas as mulheres que estão hoje amamentando. Então, eu quero agradecer essa pergunta. Dizer que sim, é normal, é fisiológico uma mulher que amamenta não menstruar. É fisiológico. Agora, é claro que algumas mulheres amamentam e menstruam regular ou até irregularmente. E a maioria não menstrua. Agora, como já faz um ano, seria interessante ela fazer também um teste de gravidez, porque ela já pode ter gravidade se não usa nenhum outro método contraceptivo, não é verdade? Eita! Interessante ela fazer um teste de gravidez. Pode ser que um terceiro filho esteja vindo para ele, minha amiga. Já esteja caminhando. Doutor, vamos lá. Fiz laqueadura, mas quero ter filhos de novo. Eu posso? Claro! Depende um pouco da idade, né? Se ela fez a laqueadura e está hoje com 48 anos, dificilmente ela vai conseguir ter um filho biologicamente dela. Porém, quem é laqueada e está em idade ainda reprodutiva, pode supleter a fertilização em vidro, que dá um resultado excelente e que você vai ter a facilidade de engravidar quantas vezes quiser depois. Então, a fertilização em vidro para mulheres laqueadas é a melhor indicação hoje. Doutor, a Camila diz que parou de tomar a Depropovera há mais de um ano e ainda não desceu para ela. Olha, essa também, Camila, muito obrigada pela pergunta. A injeção de medroxibrogesterona trimestral, ela tem efeito residual por até um ano. Então, eu acho assim, é claro que você deve procurar o médico, afastar outras possibilidades da ausência da menstruação, inclusive gravidez, como a gente estava dizendo agora há pouco. Mas, assim, existe um efeito residual da medroxibrogesterona, sim. Doutor, tenho 50 anos e ainda menstruo regularmente. É normal isso? É normal. A média de idade da mulher brasileira para entrar na menopausa é 50 anos. Mas eu tenho pacientes aqui na clínica com 55 anos que menstruam regularmente, sem uso de nenhum artifício, nenhuma medicação, menstruação espontânea. Então, eu já vi, é normal e é bom, de certa forma, que ela esteja com 50 anos menstruando, porque significa que ela não está precisando ainda fazer reposição hormonal. Pode se sentir jovenzinha. Sim, claro. Doutor Dalmo, eu estou suspeitando de gravidez, mas um pouco de medo, pois já estou com 45 anos. É arriscado demais? Na verdade, é uma ótima pergunta, porque é uma situação rara, porém insistente. Nós temos pacientes aqui na clínica, inclusive, fazendo pré-natal com 45 anos. Mas, obviamente, que não é uma gravidez comum, é uma gravidez de alto risco e tem que ser muito bem seguida, com um pré-natal bem adequado, com uma série de avaliações, começando pela avaliação da translucência no cálculo, porque existe um risco aumentado dela ter uma gravidez de um bebê com alguma síndrome e, naturalmente, avaliar também o coraçãozinho do bebê na época apropriada. É uma gravidez de alto risco, mas eu tenho certeza que você vai conseguir tirar, sair bem dessa. Vai dar tudo certo. Vai em frente, que Deus abençoa. Doutor, semana que vem você volta. Com certeza, Fer. Muito obrigada. Hoje a gente adiantou bastante perguntas, graças a Deus. Que bom. Um beijo para você e obrigada pela parceria sim. Um abraço a todos. Obrigado, Fer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.